Olá pessoal, meu nome é Mariana, mais conhecida como Mari, trabalho aqui na Influx Franchising desde 2016, estou na rede já há oito anos, seis anos de franqueadora e hoje eu sou supervisora comercial. E que falar da mulher hoje no mercado de trabalho, essa força, essa garra, acho que foi o tempo da mulher ser vista como só sensível, só fraca, frágil, né? E não, a gente traz a nossa força, o nosso lado feminino, a importância desse empoderamento, da questão do cuidado. Sim, a mulher ela é frágil na sua fortaleza, ela é suficiente nas suas insuficiências e o quanto a gente consegue entregar desse nosso lado humano, do nosso tato, do nosso cuidado, isso tudo que já está aqui dentro e é colocado lado a lado com uma parte mais técnica, porque independente do nicho que a gente atua, nós trabalhamos com pessoas e para pessoas. Então, esse cuidado, esse olhar feminino, ele é um aconchego, ele é um cuidado a mais e que transcende só uma questão de business, né? Então, o lado da mulher no mercado de trabalho, essa exposição, essa evidência do lado feminino gera um orgulho gigantesco e saber que eu faço parte disso me traz cada vez mais força lado a lado com as minhas fragilidades, com as minhas fragilidades, com as minhas vulnerabilidades, como uma mulher. Olhar para trás, é enxergar, né? É reconhecer, é ser grata por cada desafio que eu passei para ser hoje quem eu sou. Todos os meus colegas, os nossos clientes, os nossos parceiros, eu tenho total certeza do que eu vou dizer, de que foram eles que me formaram, que me fizeram ser a Mari profissional que a Mari é hoje. Assim como impactaram diretamente também na formação da Mari pessoa. Olhar o cargo que eu executava, onde eu estou hoje, as funções como que me eram passadas e o que é feito hoje, é uma evolução gigantesca, mas ao mesmo tempo, é olhar e ver que o carinho, o amor, a satisfação, pelo que eu executo, ele não mudou. Independente da posição, o meu amor, o meu carinho e o meu cuidado, a minha satisfação de execução, ela é a mesma. De coração, eu queria deixar uma mensagem, um incentivo para todo mundo que está me assistindo aí do outro lado, para você mulher, para você menina, para você moça que está me assistindo e que às vezes duvida do que você é capaz, do quanto que você pode. Olhem bem para essa menina que saiu do interior com pouca instrução e não desistiu dos seus sonhos. Tive diversos desafios, diversas dificuldades, tropeços, mas que hoje eu olho para trás e vejo o quanto isso foi importante para a minha formação e aonde eu consegui chegar, o que eu estou vivendo, sonhos que eu estou alcançando. Então, não desista de você, nunca se coloque para baixo, olhe sempre para frente, para cima, mas principalmente olhe o olhar de dentro e nunca, nunca perca o seu brilho no olhar. O brilho no olhar, o friozinho na barriga e a crença de que tudo que palpita aqui dentro é possível ser alcançado. Beijo enorme para você, força, garra e muita sensibilidade.